Eu vou recordar enquanto vivei aquela tarde E eu passei junto ao mar no banco sentado Como foi bom estar junto a ti naquela tarde Não vou esquecer, pra mim esse dia vai ser lembrado Foi bom estar contigo sentado pertinho do mar Estivemos sozinhos, não tivemos medo Me deste um beijo, te diste segredo Segredo guardei, te juro querida que a ninguém contei Eu fiquei tão louco quando fui beijado Pra mim esse dia vai ser recordado Segredo guardei, te juro querida que a ninguém contei Eu fiquei tão louco quando fui beijado Pra mim esse dia vai ser recordado Como foi bom estar junto a ti naquela tarde Não vou esquecer, pra mim esse dia vai ser lembrado Foi bom estar contigo sentado pertinho do mar Estivemos sozinhos, não tivemos medo Me deste um beijo, te diste segredo Segredo guardei, te juro querida que a ninguém contei Eu fiquei tão louco quando fui beijado Pra mim esse dia vai ser recordado Segredo guardei, te juro querida que a ninguém contei Eu fiquei tão louco quando fui beijado Pra mim esse dia vai ser recordado Eu fiquei tão louco quando fui beijado Segredo guardei, te juro querida que a ninguém contei